Desesperada Era em vão Alma batida, cabeça vazia Só ilusão Sem esperança, só de lembrança Vivia meu coração Até que um dia tudo isso em minha vida mudou Alguém falou, você tem valor Foi comprado e lavado no sangue reemidou A minha alma que estava triste logo se alegrou Todo meu pranto em riso se tornou E hoje posso dizer te amo, Salvador Você que está desiludido com o mundo Sem direção Jesus te ama e não quer te ver mais nesta situação Levante a cabeça, não sem tristeza Chegou a solução Deus quer mudar A sua vida te dá A salvação Até que um dia tudo isso em minha vida mudou Alguém falou, você tem valor Alguém falou, você tem valor Foi comprado e lavado no sangue reemidou A minha alma que estava triste A minha alma que estava triste logo se alegrou Todo meu pranto em riso Todo meu pranto em riso se tornou E hoje posso dizer te amo, Salvador E hoje posso dizer te amo, Salvador Até que um dia tudo isso em minha vida mudou Até que um dia tudo isso em minha vida mudou Alguém falou, você tem valor Alguém falou, você tem valor Foi comprado e lavado no sangue reemidou Alguém falou, você tem valor A minha alma que estava triste logo se alegrou Todo meu pranto em riso se tornou E hoje posso dizer te amo, Salvador A minha alma que estava triste logo se alegrou Todo meu pranto em riso se tornou E hoje posso dizer te amo, Salvador Te amo, Salvador